Olha, eu de coração, esse lugar, desde o primeiro momento que nós vimos, não foi? Desde o primeiro momento que nós vimos, nós procuramos um lugar que aconchegasse todas as pessoas que estivessem ao nosso redor, aconchegantes, todo esse... A gente ia dar seis meses procurando um lugar que fosse ao ar livre, acontece que o clima estava chovendo, mudou tudo. Choveu hoje, infelizmente. Mas assim, quando eu olhei aqui a casa, é porque eu procurava um lugar assim, verde, bonito e tal, mas... E sem contar... Não. Que hoje choveu, né? Não, choveu, mas assim, não mudou nada. Atrapalhou alguma coisa? Não mudou nada. Atrapalhou alguma coisa? Nada. Porque o lugar fechado que eles têm é maravilhoso. Recato dos sonhos, eu super recomendo. É mais bonito, é mais bonito que até o lugar aberto. É maravilhoso. Eu super recomendo, eu super recomendo. Essas pessoas, desde a porta, nos trataram super bem. Com certeza. E o mais importante pra mim era ter os meus convidados aconchegantes. E vocês, com a equipe de vocês, fizeram um sonho... Trabalho perfeito. Um sonho ter na realidade, não foi? Com certeza. Foi tudo maravilhoso. Tudo. Foi bom pra você? Desde a cerimônia, da festa, do buffet. Foi bom pra você? Tudo. Foi perfeito. Vocês são... Olha... Demais, 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 demais. Quando vocês contratarem esse buffet, contratem 50 mil horas depois... Tá, e sem contar que a gente contratou vocês... Uma hora a mais. Eu queria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Sem dizer que nós contratamos vocês do outro lado do mundo. Então nós confiamos muito nas pessoas aqui, nossos padrinhos que viessem aqui. Vocês estão de parabéns. Não. Muito, muito, muito parabéns. Eu fechei a casa, tava na China, não vi nada pelas fotos. E assim, é tudo apaixonante, é maravilhoso. Tudo que tem na foto é verdade. É verdade. É ou não é? É tudo lindo. Vocês são demais. E a gente tá muito feliz. Vocês são demais. Vocês realizaram um sonho. Estamos muito felizes.